Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu agora há pouco a ativista da Venezuela, Lilian Tintori, para falar sobre a crise política que toma conta do país vizinho. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes para a gente. Oi, Paulo. Boa noite mais uma vez. Oi, Malu. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Lilian Tintori estava acompanhada por Antonieta Lopes, que é mãe do político Leopoldo Lopes, casado com Lilian Tintori e que está preso na Venezuela desde 2014. A justiça venezuelana condenou o Leopoldo Lopes a 14 anos de prisão. Desde então, Lilian Tintori percorre o mundo solicitando a libertação de seu marido, que segundo a oposição venezuelana é um preso político na Venezuela, e também a mudança do governo na Venezuela, que desde 2013 tem como presidente Nicolás Maduro. Neste encontro com o presidente Michel Temer, segundo Lilian Tintori, o presidente expressou que a Venezuela precisa ter uma mudança rápida em seu sistema e que também o Brasil abre as portas ao povo venezuelano. Vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento do porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. O presidente Temer enfatizou que o Brasil está ao lado do povo venezuelano. Ressaltou a firme posição do Brasil de apoio à democracia e de respeito aos direitos humanos na Venezuela, país ao qual estamos unidos por vínculos de fraternal amizade. Insistiu ser fundamental, por fim, a prisões políticas, garantir as liberdades individuais, respeitar a independência dos poderes e definir e cumprir o calendário eleitoral. O presidente Michel Temer reiterou a especial preocupação do governo brasileiro com a situação na Venezuela e reafirmou estar o Brasil pronto a prestar ajuda humanitária ao país. E o presidente Michel Temer falou hoje com exclusividade para a voz do Brasil. Ele fez uma convocação para que os brasileiros com contas inativas do FGTS aproveitem o horário especial de atendimento das agências da Caixa. Nós liberamos as chamadas contas inativas do FGTS, que vai atingir mais de 30 milhões de trabalhadores. Isso soma mais de 40, quase 43 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, já nós vamos entrar agora na sexta-feira na terceira fase das liberações. E ainda faltam duas fases. Neste momento já serão 30 bilhões de reais que estão entrando na economia. Se você tem conta paralisada do fundo de garantia, vá à Caixa Econômica Federal. Ou na sexta, ou no sábado, das 9 às 15 horas, para sacar o seu dinheiro. A Petrobras teve lucro de 4 bilhões 450 milhões de reais nos primeiros três meses deste ano. É a segunda vez seguida que a empresa registra lucro trimestral. O bom desempenho se deve à redução nas importações de petróleo e gás natural e aumento de 72% nas exportações. Houve ainda redução nos gastos gerais e administrativos. Com isso, a estatal conseguiu reverter os prejuízos registrados nos primeiros três meses do ano passado. E outra novidade no setor de petróleo e gás natural foi a rodada de leilões, realizada hoje. O objetivo é garantir mais oportunidades para que empresas de médio e pequeno porte explorem os produtos no Brasil. As licitações fazem parte do programa Crescer, do governo federal. Os campos de exploração de petróleo e gás natural leiloados ficam em áreas pouco rentáveis para as grandes empresas, mas são considerados oportunidades para o desenvolvimento de pequenos e médios empreendimentos. Os oito campos de exploração de petróleo e gás natural que foram arrematados estão localizados em três estados brasileiros. Os da Bacia do Espírito Santo, no estado com o mesmo nome, os da Bacia do Recôncavo, na Bahia, e os da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. A arrecadação total do leilão foi de 7 milhões e 900 mil reais. O maior valor foi para a área de Itaparica, na região do Recôncavo Baiano. Um total de 5 milhões e 700 mil reais. Estimular a criação de uma indústria de petróleo de pequeno e maior porte no Brasil, com empresas novas que não estavam vinculadas à atividade e que pela primeira vez se lançaram à aventura de procurar e produzir petróleo no Brasil. A atuação das empresas nas áreas leiloadas favorece a geração de empregos e estimula o desenvolvimento da economia local. A vantagem é você incrementar a atividade econômica, gerar emprego, produzir o petróleo, envolver novas empresas de porte muito menor, nacionais, na produção de petróleo. Isso vai se refletir naquelas regiões onde estão essas áreas, em movimentação, em alimentação, em hospedagem, em sujeito que entrega mensagem. Então, você cria realmente uma atividade de imediato e traz já um momento de produção também de imediato, gerando rogues para os municípios, para os estados. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho